Eu sou obrigado a ser com vocês Fora da regra, patrão E mando em alto escalão Velho como o vinho do bom Prova meu produto e vai sair do chão Eu já fui, já voltei Já caí, me levantei Já acertei e errei Quantas vezes mano, bicho eu nem sei Falho, falho, falho pra caralho Ser humano, mano tipo nada raro Preto é de fato, recorde de um quadro Meu pessoal gemato só se for forjado, acordado O sonho para não dormir no barulho A Babilon Tem o dom de transformar os sonhos em tudo Em cima do muro Eu já não fico na fé, meto marcha, sigo meu caminho Mesmo que a estrada seja de espirro As dores não vão apagar meu sorriso não Nem terra de Michel Guerreiro não pode temer Tem que trocar Tem que apostar, seja mais você Caminhei pelas ruas de terra Trabalhei por salários de merda Onde a vida tem menos valor Do que um punhado de moeda Já liguei pra sua opinião Eu já quis matar meu patrão Já fui vítima do seu racismo Hoje não sou que eu te deixo no gel então Pega a visão então Pega a visão Pega a visão então Pega a visão Pega a visão então Pega a visão Não quero ser igual a você Também não aceito seu perdão Livre como Django Não é o conto de Django Renenes Na bebida e no seu rango Somos o que somos Se não gosta então respeita Bulibrama, rima do maloqueiro Tá já preto então Pega a visão então Pega a visão Pega a visão então Pega a visão Pega a visão então Pega a visão Não quero ser igual a você Também não aceito seu perdão não Não